Olá, mais um quadro Gente de Vitória. E quero assim mandar o meu abraço, forte abraço para quem está ligado aí na TV, na TV Itabuna e nesse quadro Gente de Vitória. Nós estamos aqui hoje para falarmos com mais uma convidada muito especial, trazendo ainda sobre o Agosto de Lais. Nós ficamos esse mês trazendo este assunto, mas cada uma que chega aqui traz coisas novas. As mulheres que já passaram por algumas experiências também e que traz algo da sua vida, porque quando a gente traz algo da nossa vida, a gente vai ajudar outras pessoas também. As mulheres que precisam estar de pé e saber que cada mulher tem sua história. E nós estamos aqui hoje com uma mulher muito interessante, que tem uma história também muito interessante. Nós estamos aqui hoje, eu e Eric Tadeu, meu colega, que faz parte desse quadro comigo, com muito carinho, que estamos aqui todos os quadros, todas as terças e quintas, com o quadro Gente de Vitória. Nós vamos estar aqui hoje com Marlê de Santos. Ela que é analista emocional, terapeuta, neurosistêmica, pós-graduada em psicologia e psicanálise, consteladora sistêmica familiar, master em programação neurolinguística, facilitadora de barra de acesso. E ela também é palestrante e muito mais ainda, que nós vamos aqui estar conversando e descobrindo a história hoje de Marlê de, quem é Marlê de e muitas coisas hoje também que ela vai trazer nesse programa para vocês. Marlê de, seja bem-vinda. Marlê de, seja bem-vinda, é com muito carinho que nós aqui, eu e Eric Tadeu, te recebemos. Nós estamos descobrindo cada mulher encantadora que tem nessa cidade. Mulheres fortes, mulheres empoderadas, e a gente vai falar sobre esse empoderamento da mulher também aqui hoje. Mulheres que podem trazer muito mais para outras mulheres também. E essa descoberta de Marlê de foi muito interessante. Eu descobri Marlê de, Eric, e foi muito bom descobrir essa história, essa mulher que hoje vai falar um pouco sobre lá atrás, o que fez ser essa mulher tão forte hoje, empoderada. Bom dia, Vitória. Bom dia, Eric. Olá. Bom dia, telespectadores. Obrigada pelo convite. Gente, estou assim, zonjeada, né? Muito feliz mesmo em poder estar aqui, falar um pouco da minha história, de compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo diante da vida. Meu processo de superação, de transformação, como eu venho através desse processo todo ajudando pessoas, contribuindo, ser contribuição na vida de outras pessoas. Com o tempo eu descobri um propósito de vida, e isso me dá muita força para seguir em frente. Sou muito grata a Deus por descobrir isso há tempo, porque tem pessoas que passam a vida e não descobrem um propósito de vida. Verdade. Não sabem nem por que estar aqui, né? Essa vida a gente tem que deixar uma marca, né? E hoje ter consciência desse meu propósito de vida me dá muita força, me dá muita alegria, entende? Muito amor no que eu faço. Que bom, né, Eric? Marlete, seja bem-vinda. Bem-vindo você, telespectador, que acompanha a TVI, o programa TVI News pela internet e pela TV por assinatura, que nos dá o privilégio de sua audiência. Estamos mais uma vez com o quadro Gente de Vitória. Como bem falou a minha amiga Vivi Santana, Vitória Santana, sempre com muito carinho para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Começando com Marlete Santos e Vitória, inteligentemente, ela trouxe um breve resumo aí do currículo da nossa querida convidada Marlete. Marlete, seja bem-vinda. Passa de conta que isso aqui é sua sala de estar. Não é uma entrevista, é uma conversa. Obrigada, já estou me sentindo em casa. A TVI já é sua casa, né? E eu queria começar essa conversa com você, que a Vitória falou sobre empoderamento, e nos nossos bastidores você nos contou que quem você é hoje é justamente um reconhecimento do poder que você tem. Fala sobre isso, por favor. É um processo, esse poder que eu tenho hoje, que eu sinto, foi adquirido com o tempo. Não foi de uma hora para a outra, né? É um processo de superação. Você vai passando e você vai vendo o quanto você é forte. A forma como você encara os desafios. Foi a forma que eu escolhi para encarar os desafios. Os desafios, os problemas em nossas vidas sempre irão existir. A questão é, como eu escolho lidar com isso? Eu posso paralisar diante de uma adversidade, não seguir em frente, ou eu posso olhar para aquela adversidade e falar, tudo bem, você está aí, mas eu vou superar isso. O que é que eu tenho a aprender com isso? É uma escolha minha hoje. Eu olho para a situação e falo, o que é que eu tenho a aprender aqui? O que é que isso tem a me ensinar? Então foram vários processos que eu passei, inclusive problemas de saúde, processo de superação, de onde eu vim, para estar onde estou. Como é que foi a história lá atrás, então? Conta aí para a gente. Eu sou de uma família muito humilde, aqui de Itabuna. Graças a Deus eu honro a minha história. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Nasci aqui em Itabuna, famílias humildes, meus pais não tinham estudos, aliás, tinham o básico possível. Uma família de 12 filhos, eu sou a sétima, são oito homens e quatro filhos. E estão todos vinhos? Todos, eram 14, morreram dois. Hoje nós somos 12, uma família de uma família humilde, porém, uma família unida. E uma família, assim, que meus pais, eles sempre ensinaram para a gente a seguir o caminho do bem. Qual o nome deles, dos seus pais? Meu pai não está mais aqui hoje fisicamente, Flores Valdo Alves dos Santos, e minha mãe é Maria José Vieira de Santos, que, por sinal, ela está até hospitalizada. Ontem, quase que eu ligo para desmarcar, porque ontem ela foi para o hospital e ficou em observação, e a noite nós ficamos sabendo que ela ia ficar hospitalizada. Aí ontem eu passei a noite com ela, e minha irmã ainda falou assim, por que você não desmarca essa entrevista? Eu falei, não. É o desafio. Eu falei, eu escolhi. Eu falei, eu vou estar aqui hoje com minha mãe, vou passar aqui amanhã. Eu escolho estar bem para estar lá com a Vitória, porque eu me comprometi com ela. E eu sei que Deus vai me dar força para isso. Vai sim. Já lhe deu, né? Já lhe deu, porque eu estou aqui. Já lhe deu. E ao mesmo tempo, a gente agradece pela deferência que você, nesse momento, apresenta, não só para o quadro de gente de Vitória, mas para os nossos telespectadores. A gente sabe o quanto esse tipo de decisão é difícil. E só de uma inteligência emocional espetacular que se surge uma decisão como essa. Exatamente, Éric. É maturidade emocional. Um tempo atrás, Vitória, um tempo atrás, lá no hospital, na hora que ela entrou no hospital, eu iria ligar para você, desesperada, e falar, eu estou com minha mãe no hospital. Eu não tenho condições de fazer mais nada, porque quando você vai para o desespero, você perde o equilíbrio. Você não consegue pensar com clareza. Você não consegue tomar decisões assertivas. Então, eu falei, eu estou aqui. Eu vou fazer o que está dentro do meu controle. A gente só pode agir no que está no nosso controle. O que não está, a gente entrega para quem é de direito, né? Então, o que estava podendo fazer ali, eu fiz, o resto eu entreguei na mão dos médicos e na mão de Deus. Falei, está nas suas mãos, Senhor. Deus já está visitando ela. Ele está. Neste momento. Está agindo. Está agindo. Neste momento, a minha irmã está lá com ela e eu estou aqui. Aí você fala assim, que até aqui Deus te ajudou. Até aqui vai continuar te ajudando. Sempre. Dando a força também. Sempre. Agora, Marleide, eu não vou cometer indelicadeza de jeito nenhum de perguntar a tua idade. Mas... Posso falar. Quanto... Não, tranquilo. Quanto tempo levou até você perceber que existia uma força diferenciada dentro de você? Olha, a minha virada de chave foi aos 48 anos, quando eu fui diagnosticada com a doença autoimune sem cura degenerativa. O médico olhou para mim e falou assim, a doença não tem cura, você vai precisar de psicólogo, de psiquiatra, de terapia. Eu não estava com depressão até ali. Só que quando ele me falou isso, eu falei, estou lascada. Eu falei, se eu vou precisar de tudo isso é porque o negócio é sério. E dali eu saí chorando. Naquele dia eu saí chorando. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu dirigi 130 quilômetros à noite, sozinha. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, o que é que eu tenho a aprender com isso, Senhor? Não falei nada para a minha família, né? Fiquei ali, passei a noite chorando. Depois eu falei, eu olhei para mim e falei, tá, eu criei isso de forma inconsciente. E se eu criei isso, eu vou encontrar a solução. E aí eu comecei os estudos. Foi quando eu comecei a mergulhar em mim. A doença não evoluiu, graças a Deus. E eu aprendi que a doença, ela não é a nossa inimiga. A doença, ela só vem sinalizar para a gente o quanto nós estamos fora do fluxo da vida. Ela só veio me mostrar. Então, eu aprendi a olhar para a doença dessa forma. Hoje eu vejo a doença como a minha amiga. Por quê? Porque foi através dela que provocou essa transformação. Que te ensinou. Ela me ensinou. E eu sou a pessoa que eu sou hoje por conta dessa virada. Ensinou a você a viver, né? Viver a vida. Mudei, foi mudança de comportamento, tá? Quando você olha para dentro, você começa a entender seus comportamentos. Quantas coisas equivocadas que a gente faz sem perceber. Até porque nós carregamos informações dentro da gente, desde lá do ventre da mamãe, desde a nossa geração. Muito bom. Desculpa se eu estiver sendo invasivo. Você só responda se quiser e se puder, tá? Mas que doença neurodegenerativa e autoimune foi essa que você foi diagnosticada? É esclerodermia. Esclerodermia veio na minha face, paralisou um lado da minha face. Placas no corpo, eram placas duras. E se eu não cuidasse, o que é que eu ia acontecer? Eu poderia ir para os órgãos internos. E é uma doença que ela atrofia. Os nervos. Atrofia. Atrofia tudo. E você vê, eu cheguei a pensar, falei assim, meu Deus. Eu atrofiei o que veio para mim. Eu atrofiei o meu rosto. Eu paralisei o meu corpo. E como é que eu fiz isso? Foi quando eu comecei a ressignificar muita coisa dentro de mim. E me libertar. Eu me libertei. Mas lá atrás você estava falando sobre você, sua família. Ah, sim. Então, aí, diante daquela realidade ali, o que é que eu tinha? Estudos. Era a única coisa que nossos pais podiam nos dar. Era estudo. E estudo em escola pública, né? Eu estudei a minha vida toda em escola pública. A gente não tinha condições de fazer uma escola particular. Mas o que é que eu fiz? Eu utilizei os recursos que eu tinha na época. Eu falei, eu vou estudar para um concurso público. Meu sonho era um sonho que era dar um plano de saúde para meus pais. Por que dar um plano de saúde para meus pais? Porque eu acompanhei meus pais. Eu, criança, várias vezes eu acompanhei minha mãe nas filas de... De hospital, é. Filas. Dormimos. Várias noites em curso. E eu falava, gente, isso não é vida. E eu já imaginava meus velhinhos, né? Meus pais com o tempo. Eu falei, como é que eles não precisam? Sem um plano de saúde não vai. Você tem quantas irmãs? São três mulheres. São quatro mulheres e oito homens. Meu Deus. E aí eu estudei. Minha vida foi focada nos estudos. Me determinei. Um curso público. Foi uma escolha que eu fiz. Abri mão de muitas coisas na época. Enquanto muitos... Esse curso público já foi para a Polícia Rodoviária Federal? Foram vários que eu fiz e passei para vários. Gente, vocês não sabem, mas vocês estão diante de uma Policial Rodoviária Federal. Não falamos, né? A gente não falou, mas a gente agora destaca isso. Então, aí eu queria concurso público. Eu falava assim, eu quero um federal. Por que federal? Porque eu queria dar um plano de saúde nacional para os meus pais. Para mim, o nível de Estado era pouco. Eu queria algo nacional para que eles pudessem receber assistência em qualquer lugar. Aí, eu abri mão, como eu estava falando, eu abri mão de muitas coisas. Enquanto muitos amigos meus estavam na praia, se divertindo, eu estava estudando, focada ali. Ó, aos 21 anos, entre 20 e 21 anos de idade, quando eu terminei meus estudos no SISO. Eu tenho uma história muito linda de estudo. Eu estudei da primeira série até o terceiro grau, né? No SISO. No terceiro ano científico, no SISO. E quando eu saí do SISO, eu passei, entrei na UESC, fiz matemática. Passei logo, assim, de primeira. E passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, passei na Polícia Federal, passei no TRD também. E aí, eu tive a opção, graças a Deus, de escolher, né? Porque era maravilhoso ver meu nome nas relações, né? Diário oficial. Eu pegar ali e falei assim, bom... E aí, como eu ainda estava muito assim... Eu queria ficar perto da minha família. A Polícia Rodoviária Federal, na época, me deu oportunidade de exercer a minha função aqui. Eu apenas... Eu nunca tinha saído de perto da minha família. Eu tinha 21 anos de idade. E aí, graças a Deus, eu tive a opção de... Eu escolhi a Polícia Rodoviária Federal. Ingressei na Polícia Rodoviária Federal em 1994. Na época, não tinha mulheres na Polícia Rodoviária Federal. Você foi a primeira? Aqui eu fui a primeira de Itabuna. A primeira mulher. Aqui de Itabuna, eu fui a primeira mulher de Itabuna. Na época, entraram duas colegas, mas elas eram de fora. Então, uma de Boeranem, uma outra de Canavieiras. Mas daqui mesmo, na nossa cidade, eu fui a primeira mulher. E aí, foi um desafio também? Desafio porque... Primeiro, eles não estavam preparados, né? Era um ambiente masculino, eles não estavam preparados para nos receber. E nós, mulheres, ali também não tínhamos também. Nós não fomos orientadas. Então, nós aprendemos ali por um processo, na verdade, de adaptação. Tanto para nós, mulheres, como para eles também, para os homens. E as mulheres, no meu caso, eu me posicionando o tempo todo. Embora a idade, né? De 21 anos de idade. A fragilidade ainda, né? Embora a fragilidade. Eu subi e posicionar ali naquele ambiente. Tanto que, graças a Deus, assim, eu não tive problemas com meus colegas de trabalho. E a sorte que eu tive, que na época era o inspetor Armin, não sei se vocês conhecem, Armin Sala. Ele soube nos acolher muito bem. Ele tinha uma... Isso é importante, né? Uma percepção, assim, muito boa. E isso ajudou muito a gente. Você fez o plano do pai e da mãe? E o plano de saúde, você conseguiu? Fiz, até hoje. Até hoje, até hoje, meus pais, o plano de saúde deles. Que bom. Eu pago. Assim, a primeira coisa... Uma causa boa, né? Com certeza. Uma causa justa. Uma motivação. Uma motivação. Uma motivação positiva. Aliás, sobre essa motivação positiva, Marleide, a gente já relaciona isso com aquilo que a gente reverbera aqui no Gente de Vitória, que é a campanha que a gente faz para coibir e combater e prevenir a violência contra a mulher. Você está nos colocando um exemplo bastante significativo de que não há uma situação complicada que ela não possa ser resolvida, principalmente à luz daquilo que você traz para a gente, que é a psicologia e um trabalho de reprogramação mental. Isso. Fala um pouco sobre essa reprogramação mental. Então, a reprogramação mental, no caso aí, no caso seria... Eu sou massa em programação neurolinguística. A programação mental, ela trabalha... Fala-se hoje, né? Como eu sou terapeuta no neurosistema, que ela trabalha com a camada superficial, tá? Com crenças, com padrões mentais. Meu mapa não é o território. Ou seja, cada um tem a sua percepção de vida. Você vai olhar para a vida de um jeito, eu posso olhar para um dia, acordar e falar bem assim, o dia está lindo. Então, você vai olhar e vai falar assim, não, tá? Você vai olhar para uma imagem, eu vou achar linda. Você vai olhar e você vai falar, não, eu não gostei. Por quê? Porque você está olhando com o seu mapa, com o seu modelo mental. Verdade. Então, a programação neurolinguística, o que é que faz? Ela trabalha ali de forma que você remodele a sua forma de enxergar o mundo. Para que você faça os ajustes necessários ali. Aí, falando da terapia neurosistêmica. A terapia neurosistêmica, ela trabalha... Primeiro, explica para a gente o que é. Eu acho que a maioria dos nossos telespectadores, eles nunca nem ouviram falar nessa expressão. Terapia neurosistêmica. Tente explicar para a gente o que é que é e como funciona. É uma abordagem, eu vou falar de forma clara, não vou usar termos... É uma abordagem mais profunda. Ela não trabalha nos sintomas, ela trabalha, vai lá na causa, na raiz do problema. Trabalha com campo sistêmico, com comportamento e utilizando as ferramentas das neurociências, ou seja, comprovações científicas. A gente identifica o padrão da pessoa, só que vai lá com muitas vezes, muitas... Na maioria das vezes, o problema está lá na criança. A nossa personalidade é formada até os 7 anos de idade. Então, a maioria das nossas informações, as nossas tomadas de decisões hoje, na vida adulta, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é baseada lá. Na forma como nós recebemos as informações e mais, como nós interpretamos. Porque um exemplo aqui, claro, né? A questão do abandono. O abandono é uma dor emocional. Abandono, são feridas emocionais. Abandono, rejeição, humilhação, exclusão. E como é que é isso? A criança, em algum momento da vida, pode ser que ali, durante a gestação, ela se sentiu rejeitada. A mãe, por estar passando por alguns processos na vida dela, ela pode ter projetado, de forma inconsciente também, um medo na criança, a insegurança dela ali na criança. E aquela criança ali, naquele momento, ela pode não ter se sentido ali, acolhida no ventre. Outro exemplo simples. A mãe levou a criança para a escola, deixou, esqueceu de buscar. A criança interpretou ali, mamãe me abandonou. Aquilo ali fica de um jeito que aquilo ali vai refletir na vida dela. Foi abandonado. E aí ela vai acabar projetando isso, inclusive, nos relacionamentos. Uma carência. Uma carência de quê? De aceitação. De pertencimento. E essa carência pode levar esse adulto a tomar decisões equivocadas. relacionamentos abusivos, por exemplo. Porque o que ela está buscando ali, na verdade, é compensar uma carência que ela já carrega sem saber, sem perceber. Fica sem controle das emoções, não é? Sem o controle. As emoções a gente não controla. As emoções a gente gerencia. Eu até expliquei isso aqui, porque as emoções são processos neurobiológicos, que elas nos dão respostas rápidas. Quando você vê, você já está chorando, está sorrindo, já está com raiva. E o que a gestão emocional faz? É você, você vai sentir a emoção, mas é você aprender a lidar com aquela emoção de forma que você não deixe ela dominar você. E sim, você tomar uma atitude ali adulta, uma postura adulta, você assumir ali a situação. A grosso modo, então, o que você está nos dizendo, aí eu vou trazer para uma questão prática, né? Você falou de fato e causas, tá? Eu vou colocar um fato, né? De maneira bastante generalizada. Fato. Existe uma mulher que ela é casada e todas as vezes que o marido bebe, ele muda de comportamento e acaba batendo nela. Então, a gente tem um fato, a mulher ela é violentada, causa. O marido comete essa violência contra ela. Aí, você me falou do ponto de vista das emoções. Parece que as emoções tomam conta dela de maneira que, por algum determinado período de tempo, ela fica impotente para sair daquela situação. Exatamente isso. Ela vai ter que mudar as emoções dela para que ela consiga sair daquela situação de violência. Essa questão, ela é complexa, porque aí não envolve só o... Tem o emocional dela. É o emocional dos dois, porque você vê aí que o descompasso aí é nos dois, né? No marido que não sabe tratar bem a mulher. O marido que projeta, porque quando ele grita, quando ele bate na mulher, ele também está projetando uma dor dele ali. Hoje, quando você aprende a gerir as suas emoções, você consegue analisar as pessoas e olhar para as pessoas violentas como é uma pessoa doente. Porque uma pessoa, no normal, não vai agredir o outro. Um ser humano, no normal dele, não vai agredir o outro. E muitas vezes, uma agressão também é uma forma de pedir socorro, só que maltratando, é projetando. E ela está ali naquela situação, porque ela também não tem força para sair dali. Talvez ela já passou na história de vida dela, talvez os pais... Olha como é forte isso. Talvez ela venha até de uma família onde o pai era alcoólatra e onde o pai batia na mãe dela, ela presenciou isso. E ali, inconscientemente, ela está repetindo o padrão, o mesmo comportamento da mãe dela. E o que ela aprendeu? E aí tem a questão da gestão emocional dela ter o medo, porque uma pessoa que está na situação dela é dominada pelo medo, ele, o agressor, também ele é dominado pelo medo, porque quem quer controle, uma pessoa que age assim, ele quer controlar o outro. Eu agrido para controlar. E quem quer controlar também sente medo. São questões bastante subjetivas. É muito, muito. Os dois precisam. Não existe. Olha, onde tem o dependente emocional, tem o codependente. É um alimentando o outro. Muito bom. A gente lembra para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo em casa, que estão acompanhando a gente na internet, vocês podem participar desse bate-papo com a gente sempre, através do nosso WhatsApp, que é o 73-98809-3838, ou através do chat, na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal TVI News Brasil. Algumas perguntas já estão chegando, mas antes da gente fazer algumas dessas perguntas, que já estão aqui na tela do nosso celular, eu queria pedir para o Hugo, para o Rafa, quem está aí na nossa produção, para exibir algumas imagens que foram disponibilizadas, Marleide trouxe para a gente, e a gente queria comentar um pouco sobre essas imagens. Pode ser, Marleide? Pode ser, produção? Aí, comenta aí para a gente, por favor, Marleide. Essa foto aí eu fiz, foi até o ano passado. Aliás, não, mento, foi esse ano na Operação Rosas de Aço, em Capim Grosso. É uma operação que só envolve mulheres. Capim Grosso fica onde? Fica na Bahia? Aqui na Bahia. Em qual região? Perto de Jacobina. Perfeito. Você trabalha na região toda ou só? É, na verdade, nós que somos policiais rodovaios federais, nós podemos ser convocados para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Essa Operação Rosas de Aço é uma operação daqui, da Bahia. Todo ano acontece, é escolhida uma regional. O ano passado foi em Itabuna. Foram mais de 20 mulheres aqui em Itabuna, parando o trânsito, fiscalizando, abordando. Não tinha um homem. Os homens ficaram fora. Eram as mulheres ali dominando tudo. Por que isso acontece? Eu, justamente, para trazer essa questão da valorização da mulher no mercado de trabalho dela, para mostrar para ela que ela pode, que lugar de mulher é onde ela quiser. Que maravilha. Sensacional. Amei. É mostrar o poder da mulher. E ali é o empoderamento em pessoa. Ah, já me arrempeguei. É o empoderamento em pessoa. Eu fiquei arrempeada aqui agora. A gente gosta de ver mulheres nesse espaço. E o legal é que nesse espaço também, Eric, nós reservamos um local onde nós abordamos os veículos. O tanto o condutor como os passageiros, eles são convidados a ouvir uma palestra nossa sobre a violência contra a mulher. Muito bom. Conscientização. E aí a gente palestra, a gente fala dos índices e tudo e orienta as mulheres. Porque muitas vezes estão ali, dentro do carro com o marido, elas não têm força para pedir ajuda. E muitas vezes já vem de uma história de muitos anos sofrendo violência. É uma oportunidade, quando a gente convida ali, de estar ali e ela abrir. Expandir a consciência e até do marido. Porque muitas vezes fazem achando que está protegendo a mulher. Verdade. Ah, mas eu faço por amor. É porque eu te amo. Você precisa de mim. É verdade. E aí mantém a mulher nessa prisão. Então essa foto foi nessa operação. É bastante significativa. A próxima imagem, por favor, produção. Essa daí foi uma palestra que eu dei essa semana para um grupo aí que trabalha com perfumaria. Foi a gestão emocional e o sucesso. Como a gestão emocional impacta o sucesso. Foi maravilhoso. O feedback que eu tive foi muito bom. A análise emocional, eu sou analista emocional também. E a análise emocional hoje, ela está nas organizações, inclusive. Para quê? Para identificar qual é o padrão emocional ali. Por que não está vendendo, por exemplo? Você imagina, por exemplo, um setor de venda motivada pelo medo. Ou pela tristeza. Você compra de um vendedor triste? É difícil. Não é difícil? É difícil. E às vezes preocupado de cumprir aquela meta também. É complicado e ele não tem força para bater a meta dele. Está movido pelo medo, então pela tristeza ali, pela... Sabe? E as emoções... Verdade. Não tem como negar as emoções. Porque você facilmente identifica se uma pessoa está bem. Se a pessoa está triste. Se a pessoa está com raiva. Nesse caso específico, talvez não seja... Me corrija se eu estiver errado. Talvez não seja nem tão difícil assim você promover essa virada de chave sobre a qual você conversa muito aqui com a gente. Porque quando você trabalha, por exemplo, com determinados gêneros de produtos, perfumaria, maquiagem, beleza, você está trabalhando justamente com aquilo que há de melhor na personalidade da pessoa, que é a autoestima dela. A autoestima dela. Então você já chega... Quando uma pessoa dessa área de atuação é convocada para apresentar os seus produtos, sejam eles quais forem, ali já há um leque aberto para que ela se institui emocionalmente falando, no sentido de já se colocar com um astral melhor, com uma energia melhor, com uma emoção maior. Fala um pouco sobre isso, Marlene. Se eu estiver errado, me corrija. Foi ótimo. O entusiasmo, né? Foi ótimo você trazer isso. Porque eu ia falar isso. Quando eu vendo perfume, o que é que eu estou vendendo? Eu não estou vendendo perfume, eu estou vendendo a sensação. É a sensação que aquilo vai me trazer, é o bem-estar, a maquiagem, a autoestima. Agora você imagina eu apresentar, eu querer vender, pronto, eu querer vender uma coisa que vai levantar o astral do outro, se eu não tenho aquela motivação dentro de mim. A gente dá o que a gente tem. Não tem para onde correr. Então, se eu não tenho essa alegria, se eu não estou vibrando nessa coisa boa, se eu não tenho essa autoestima trabalhada, inclusive dentro de mim, se eu me sinto apático, se eu tenho vergonha, como é que eu vou apresentar um produto? Como é que eu vou ter força para falar para alguém? Isso vale não só para quem trabalha com a área de vendas. É qualquer área. Vale para toda e qualquer mulher, ou para todo e qualquer indivíduo que se coloque no mercado de trabalho e precisa estar bem nesse ambiente profissional. O emocional é tudo. Eu estive outro dia em uma loja, fui comprar uma roupa, e eu já sabia o que eu queria. Eu até comprei, porque eu já sabia o que eu queria, eu já estava acostumada ali com, já conhecia o produto. E aí o vendedor chegou para mim e falou, me ajuda, me ajuda, compra aí na minha mão. Eu falei, não faça mais isso. Você está vibrando na falta, na escassez. O que você está vendendo para mim aqui é escassez. Eu não vim aqui fazer caridade. Eu vim aqui buscar um conforto. Eu vim aqui melhorar a minha autoestima. Eu vou comprar na sua mão, porque eu já sei. Mas se você fizer isso com outras pessoas, você vai afastar as pessoas. É igual um salão de beleza. Você falou em autoestima. Tem gente que vai ao salão para se sentir com a autoestima elevada, não é isso? Para se sentir bem. Aí o cabeleireiro é um psicólogo, vai conversando. Ela sai dali diferente. A pessoa sai diferente daquele lugar. Ele ainda falou para mim assim, eu nunca pensei nisso. Eu não sabia disso. Eu falei, pois é. Muito bom. Tá bom? Aprenda a olhar para isso. Tem mais uma imagem para a gente, Hugo, Rafa. Acho que tem mais duas imagens ainda, que nós disponibilizamos. Vê se você consegue colocar para a gente. Fala dessa imagem, por favor, que eu gostei muito dela quando eu vi. Essa é forte, né? Essa é fortíssima. Isso aí foi uma dinâmica que nós vivenciamos. Isso na Operação Rosa de Aço. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá também. Tipo a imersão. Sim. Usando a análise emocional, a gestão emocional. Isso foi uma vivência que nós fizemos, uma dinâmica. E o resultado foi isso aí. Foi uma dinâmica para poder trabalhar a conexão. E foi muito forte. Muito forte. Quando terminou a dinâmica, as meninas foram... Mulheres, né? Só tinha mulheres aí. Desculpe perguntar. Ali, então, é uma mulher dando apoio para a outra mulher. Dando apoio para a outra. Uma mulher se vendo na outra. O trabalho foi mais ou menos assim. Como você se vê através do outro. Foi muito impactante. Foi impactante. Imagino. E aí, a troca... A troca é... E depois que você passa por um processo desse, é um novo olhar que você tem para a vida. Muito bom. E cada um, lógico, com sua percepção. Cada um de acordo com o seu nível de maturidade emocional. No seu campo de conhecimento, então, Marlene, você indica que se você está se sentindo fragilizado, se você está se sentindo apático, se você está se sentindo impotente, se você está se sentindo sem condições de tomar uma atitude para sair de uma situação que não está lhe agradando, um abraço, aquele aperto de mão é o caminho para você dar o passo inicial para conseguir sair dali? Nossa, um abraço. Ele fala tanto, né? Um abraço fala mais do que mil palavras. Um aperto de mão fala mais do que mil palavras. É um começo. Mas o importante é a gente parar de estar sempre achando que o problema está lá fora, está nos outros. Tipo, exemplo, eu sou feliz por causa do meu marido. Eu sou infeliz por causa do meu trabalho. Eu sou infeliz porque minha mãe e meu pai não me deram o que eu queria. Os pais não deram para a gente o que nós, muitas vezes, queríamos, o que muitas vezes desejamos. Mas eles deram para nós o que eles tinham. E deram até a mais. Eles deram o que eles tinham. A gente não dá o que a gente não tem. Então, o que é que a gente faz? A gente pega isso e faz o melhor com isso. Isso é postura adulta. E começa com isso, Eric, que você falou aí, de você já poder sentir o quanto um abraço, um aperto de mão. E saber pedir ajuda. As pessoas têm vergonha. Têm vergonha de pedir ajuda. Porque também, às vezes, nem sabem. Estão precisando. Na verdade... Não, não sabem nem reconhecer as emoções. O ser humano, ele foi construído culturalmente em Marleide. Para assumir sempre a postura daquela pessoa que é forte sempre. Mecanismo de defesa. Porque se eu mostrar que eu sou forte, as pessoas não vão me atacar. Ou se eu mostrar que eu sou frágil, as pessoas vão me julgar de uma maneira que eu não quero que elas me julguem. E aí é o que? É falta de autoconhecimento aí. E maturidade emocional. A gente precisa aprender a se posicionar na vida. E a gente só consegue isso através de um processo de aprendizado. É olhar o que eu tenho. Se eu estou passando por isso, de alguma forma eu criei isso. Como eu vou mudar isso? É eu. É tudo de dentro para fora. Sempre a nós. De dentro para fora o que você fala é aqui. É aqui. Na mente. Na mente. Na gente. Tem algo que... A mudança é de dentro para fora. Não adianta. Tem algo muito interessante. O nosso Criador já existia esse desejo do ser humano transformar a mente. Isso já vem que é bíblico, que tem um versículo bíblico que diz assim. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais com o poder da vossa mente. Olha que interessante. O próprio Criador já deixou isso para a gente. O próprio Deus. Que você pode transformar com o poder da sua mente e não viver aquilo, aquela condição do sistema. Que o sistema impõe. A ilusão, né? A ilusão. Porque é o mundo de ilusão. O mundo de ilusão. Eu gosto muito desse exemplo que você coloca, Vitória. É uma questão religiosa, entendeu? Mas para além da religião em si, você lê a história de Jesus Cristo, você observa isso. Essa capacidade que talvez ele tenha sido o primeiro terapeuta neurosistêmico. Você vê que é o Augusto Cury. Você já lê o Augusto Cury. Sim, sim. Para que exemplo melhor, né? Ele pegava nas pessoas e conseguia fazer com que a mentalidade daquelas pessoas fosse modificada. E ele, na verdade... Isso. Da água para o vinho, literalmente. O interesse dele é a transformação. Na verdade, ali, o que ele estava falando. Você pode. É. Você é capaz. É. E ele gostava de gente. Ele olhava para as pessoas ali miseráveis. Mas levanta e ande. É a fé. É a fé. É a fé aqui no Jove. Você pode. É você acreditar no invisível. Você conversou com a gente no Gosteiro. Sobre duas experiências bem bacanas que parecem com isso que a gente está conversando aqui. Compartilha com a gente, por favor. Teve um momento no Rio de Janeiro, eu tive uma oportunidade maravilhosa de abordar uma moradora de rua lá em Copacabana. Ela estava com o marido dela, eu abordei, estava com alguns colegas também de curso e tudo. E aí nós abordamos e fomos questionar por que ela estava ali, né? E aí ela falou até que tinha casa, que tinha família, mas ela escolheu estar ali por causa do companheiro dela. E você gostaria de voltar para casa? Ela sim, gostaria, mas ela não tinha força. O companheiro dela violentava? Ela não passou essa informação para a gente não, mas a gente percebeu ali que era uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Sim. E para estar naquela situação, tanto ela quanto ele. Porque a partir do momento que eu tenho um lar, que eu tenho uma família e eu abro mão de tudo isso para ir morar na rua, existe uma carência muito grande ali. Estou buscando algo fora. O que é que eu não tenho aqui? Que eu tenho que largar tudo isso para buscar fora. E aí eu fiz ali um processo de terapia com ela e o que é que eu observei? Nos outros dias eu passei lá, ela não estava mais lá, de voltar para casa. E a terapia era para ela voltar para o lar dela, ter força de voltar para casa dela. Eu observei que não tive mais, não encontrei com ela, mas também eu não a vi mais, né? E teve uma outra situação que foi no estacionamento de um show, de um mercado no Rio de Janeiro, que eu falo assim que é coisa de Deus, nada acontece aleatoriamente na vida da gente. Eu estaciono no meu carro e quando eu estava descendo do carro, um rapaz me abordou e me pediu 10 reais. Estava chovendo no dia, eu me lembro muito bem disso. E aí eu olhei para ele, uma pessoa saudável, com um aspecto bom. Você via que era uma pessoa que não era assim, que estava há pouco tempo naquela situação, que não viveu a vida toda ali, né? E aí eu falei para ele, falei, olha só, você me pediu 10 reais, só que esses 10 reais não vai mudar a sua vida. E aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, de onde você é? Itabuna. Nossa. Estou aqui desempregada, eu falei, qual o seu sonho? Ele voltar para Itabuna. Seu sonho é voltar para a minha terra, olha só, eu de Itabuna. Aí eu falei, olha só, eu vou te dar uma coisa aqui que vale mais do que esses 10 reais. Você confia? Ele, eu confio. Aí eu falei, fecha os olhos. E aí eu fiz uma sessão de terapia nele ali. As pessoas passavam, acho que achavam que eu era maluca. Eu fiz essa pergunta para você nos bastidores. Eu falei, ô, 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 Marlene, isso é hipnose? Isso é o quê? Exatamente. É hipnose, você hipnotiza as pessoas para mudar a personalidade delas, elas tomarem iniciativas que elas não conseguem. Acabei usando a hipnose ali, só que de uma forma leve, que eu sou também, hipnóloga também. E fiz o procedimento ali, ele foi lá onde precisava ir. Buscou força dentro dele, trabalhamos aquilo ali. Porque o bacana do meu trabalho, da terapia neurosistêmica, da análise emocional, é resgatar o potencial que você já tem. Nós somos dotados de potenciais. E que muitas vezes esses potenciais internos, eles são camuflados pela dor, pelo sofrimento. De ficar focando, de achar que a vida é só aquilo ali, de miséria. E nós merecemos... De dor, né? De dor. É, de dor. Preso, muitas vezes, a crenças do passado, de que eu não mereço ser feliz, de que eu não mereço ser próspero, de que eu não posso ter uma vida extraordinária. Nós merecemos uma vida extraordinária. E eu trago muito isso. Fazer a pessoa enxergar o quanto ela é capaz de mudar a realidade dela, a partir dela, sem depender do governo, sem depender do outro. Verdade. De buscar essa força e de fazer a mudança. Não é fácil. De ter uma voz, né? De ter uma voz. Não é fácil. Mas é possível. E depende muito da força de vontade. O quanto eu acredito que eu mereço uma vida extraordinária. Porque isso vem da questão do merecimento. E tem muita gente na zona de conforto, né? Sim, quando você fala assim, eu mereço. Sim. Faz a virada de chave. Você faz o que precisa ser feito. Eu lembro muito do que Zygmunt Freud coloca pra gente. Que Raul Seixas se apropriou disso de uma maneira fantástica. Quando diz que o ser humano não usa 10% de sua cabeça animal. Olha, nós usamos 5% apenas. 95% tá tudo no inconsciente da gente. A gente tá ali no 5%. Olha a força que nós temos. E deixando ali o subconsciente tomando as decisões o tempo todo e a gente não enxerga. E o pior é achar que a vida é isso. A vida é isso aqui e pronto. Não vai mudar. Eu nasci pra sofrer. Nossa. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui. Nasci pra ser felizes. Nasci pra ser felizes. Completos, né? Pra ver se eu consigo fazer pelo menos uma ou duas perguntas de nossos telespectadores. Ah, tudo bem. Eu não sei se o nome correto ou me perdoe se eu estiver pronunciando errado, tá? Mas eu vou pronunciar das duas maneiras como eu acho que devem ser. Naratani ou Naratani Almeida, que está assistindo a gente no Barra de Fátima. Ela diz o seguinte, como ajudar na reconstrução da autoestima de mulheres vítimas de violência? Terapia. É buscar ajuda. Tem que ter força. Muitas vezes essa mulher não busca força porque ela não sabe. Muitas vezes ela não tem força até da família dela. E muitas vezes ela guarda aquilo ali com ela. Tem vergonha. Tem a questão da falta de informação mesmo. E é buscar ajuda primeiro. Denuncie. A agressão contra a mulher não é só um tapa na cara, não. A agressão na mulher, ela ouve todo dia. Você é feia. Você é incapaz. Você depende de mim. Você é uma fracassada. Você não vale nada. A pessoa ouvindo isso todo dia, pra quê? Muitas vezes o homem faz isso pra ele manter uma postura de controle e a mulher ali. E depois chega pra ele e fala assim, você não vive sem mim. Então, é uma agressão ali silenciosa. E isso vai indo, vai indo, vai indo. E a mulher vai pra aquele espaço de depressão, de se sentir impotente, de se sentir incapaz, com a autoestima lá embaixo. Eu acho que é pior do que a física, não é não? Muito. Muito pior, né? Um tapa na cara, aquilo ali, um murro, aquilo ali vai cicatrizar. É. Mas as marcas emocionais que ficam, muito forte. Aí a Fernanda Silva, ela não fala de onde ela tá assistindo a gente, mas ela pergunta justamente sobre isso, sobre consequências. Quais os traumas emocionais vividos por mulheres que sofrem violência? Nossa, são muitos, né? A maioria aí vai pro estado de depressão mesmo. A mulher, ela acaba se anulando. Ela paralisa diante da vida, ela não tem força pra se sentir impotente. Ou vai pra algum vício, né? Vai pro vício, vai muitas. Você trouxe uma coisa aí, né? É, vai pros vícios. Fuga, né? Fuga, é. Porque o vício, o que é o vício é uma fuga. É uma fuga, é. Uma forma de querer compensar isso. Aí tem a questão, são vários, né? O mais forte que eu vejo aí é a depressão mesmo. Dela ir pra aquele espaço de tristeza profunda, de se sentir incapaz, de se sentir um nada. De se invalidar. A Maria Leandro, que tá no Pontalzinho, aqui em Tabuna, ela fala justamente sobre o oposto do que pode acontecer. Ela fala sobre cicatrização psicológica. É exatamente isso que uma mulher pode, deve se colocar. Ela fala o seguinte, como a psicologia ajuda no processo de cicatrização psicológica de mulheres que foram vítimas de violência. Essa cicatrização, ela tá querendo falar aí da recuperação, né? Dela se revir. Sim. É através do processo terapêutico. Ela pode buscar ajuda de um psicólogo, de uma terapia, né? Tem várias terapias. Fazer uma análise emocional, que a análise emocional já dá uma direção. Dependendo da situação, tem que ser um psiquiatra, porque muitas vezes precisa de um medicamento. O primeiro passo é buscar ajuda. Tem volta. Não é cicatrização, não. Mas, mulher, você que tá sendo violentada aí, você não tem noção da sua força. Se você aprender a olhar pra você, se você aprender a olhar pra sua história de vida, já começa olhando por muitas coisas que você já deve ter superado na sua vida. Você vai perceber o quanto você é capaz de assumir o controle da sua vida, de sair dessa postura que essa postura não é sua. Você não é o seu passado, você não é a sua história de vida, você não é essa situação que você está vivendo. Você é muito mais. Você só precisa olhar pra dentro e identificar essa força, essa coragem, essa capacidade. A mulher tem uma capacidade de adaptação que nenhum, nenhuma outra espécie tem. Já começa que nós geramos vida. Verdade. Deus nos deu essa condição. Então, se nós se apoderarmos dessa força que nós temos, que é de adaptação, de se reinventar, nós temos a capacidade de assumir tantas atribuições na vida da gente, de ser mãe, de ser esposa, de trabalhar, de estar atuando e de ser filha também. Ser filha, chorar pela mãe. Chorar também, de estar em tantos lugares. É. E nesse momento... E nós somos capazes também de dar um basta pra essa violência. De dizer, não, chega, já deu até aqui. E usar tudo isso que você está passando aí pra você fazer a virada de chave na sua vida. E, inclusive, poder até ajudar a outras pessoas. De você ser referência. De falar assim, eu passei, eu superei, eu renovei, eu reconstruí a minha vida. Você também consegue. Você acha que o Estado deveria dar mais um apoio a essas mulheres? Ter mais, assim, essa questão da terapia. Tem umas que não podem, não tem condições de pagar. Eu ia perguntar pra eles. Tem uns... Inclusive, nós conversamos sobre isso. Ter mais voltado pra isso. Como é que você tem acesso a esse repertório e a essas possibilidades de virada de chave sobre as coisas que você falou? O Estado faz, mas faz bem pouco. O mais importante que eu vejo aí é a orientação. Você já dando essa orientação pra ela, pra ela buscar ajuda, primeiro, pra ela ter coragem de pedir ajuda. Porque muitas não têm coragem, muitas têm vergonha de pedir. Então, isso já é o primeiro passo. A questão da terapia, tem... Eu não sei, o SUS, eu não sei se oferece, mas o Estado... Eu sempre ratifico aqui, gente. Deveria ter terapia pelo SUS. Deveria ter. Isso é muito importante. Isso é. Primeiro, se nós estamos falando sobre a campanha Gosto Lilás, que é a campanha de violência, de combate e prevenção da violência contra a mulher, e você precisa tomar uma iniciativa, o Brasil coloca diversos mecanismos de apoio para você que precisa de ajuda. Não se esqueçam do número 180, é o número nacional através do qual você pode pedir ajuda. Para além disso, tem 197 Polícia Civil, 190 Polícia Militar e, em Tabuna, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, na Avenida Garcia, perto da Praça Camacan. É uma maneira de você encontrar apoio, orientação, ajuda para quem precisa, para as mulheres que precisam. E tem um 9 e 1 também da PNF. Um 9 e 1. A Polícia Rodoviária Federal também está aí para apoiar também, para dar um suporte para essa mulher também. Muito bom. Então, chegamos ao final. A Bárbara já está ali sinalizando. Né, Bárbara? E agradecer a Deus por essa oportunidade. Marleide, obrigado. O Marleide. Eu te agradeço. Uma história, porque uma história contada ajuda a outra a se levantar, a se erguer. Então, cada mulher tem a sua história. Eu também tenho a minha, viu? Érica também, Bárbara tem, todo ser humano tem uma história. E, encerrando, né, Bárbara? Encerrando. Agradecer a Deus, né? E que até... Terça-feira. E obrigada pela oportunidade, pelo carinho de vocês. Nós é que agradecemos pela sua generosidade. Eu posso divulgar meu Instagram? Por favor. Por favor, arroba. Meu Instagram, me segue aí nas redes sociais, marleidesantos.oficial, meu telefone para contato 229-8845-7445. Se quiser conversar comigo, pode me chamar no celular, mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, que eu posso tirar dúvidas, posso orientar. ajudar. Marleides se escreve como se fala? M-A-R-L-E-I. Marleide Santos, ponto oficial. Pronto. Tá divulgado. Obrigado, minha querida. Vivi. Tchau.